Bom dia pessoal Hoje eu vou começar a nivelar Estava esperando a chuva chegar E ela veio, graças a Deus Estou aqui hoje com o meu 15 de 215 A nossa niveladora Bora acabar de preparar as terras Pra nós dar continuidade A nossa planta de amendoim Bora lá A terra aqui está bem molhada agora Vamos que vamos né Começar Na continuidade Está bem pesado pro trator Arrastar Mas o bichão é broto Bichão rasga É isso aí né Bora trabalhar Até o próximo vídeo